Olá os humanos que me assistem aqui, quem fala é o Dr. Brim. Estamos de volta aqui para mais um episódio da nossa série do Zelda, do Minish Cap. Dessa vez não falei Pokémon. A gente está com o objetivo de chegar em 10 mil inscritos ainda esse ano. Se vocês puderem me ajudar se inscrevendo aqui, eu agradeço do fundo do meu coração. Opa. Eu estava indo voltar lá na cidade para comprar umas bombas. Mas não foi preciso. Porque eu estava meio preso aqui e eu estava conversando com um amigo meu, o Igor. Ele me deu a dica de sair batendo nessas paredes tudo. Porque quando tiver alguma coisa diferente, quando der para explodir a parede, ela faz um som diferente. Opa. Acho que aqui já está voltando demais, né? Para cá acho que não vai ter nada não. Tinha um lugar aqui que tinha uma ponte que não dava em lugar nenhum, não tinha? Só que... Dá para explodir lá. Onde que era? Onde que era? Eu estava aquela ponte. Opa. Tem... Tem... Tem outro lugar que eu quero testar. Meio sem querer. Mas... Pegar aqui o coração. Oh! Vamos testar aqui também, né? Vai que... Será que tem mais alguma coisa aqui, né? Parece que não. Mano, eu vou sair batendo nas paredes tudo agora para testar. Vamos colocar aqui em cima. Eu não queria ter feito isso, não. Mas... Serve, né? Mano, muito pequeno, velho. É muito pequeno. Ele fica parecendo um lápis, mano. Muito pequenininho. Olha lá, mano. Ele fica parecendo um lápis. Agora, né? Vai conseguir pegar a água que precisa para outra planta, né? Bicho esquisito. Beleza. Opa. Um dinheiros. Se eu não me engano, a gente tinha descoberto aqui também... Um bichinho que vende bomba, né? Mas eu não lembro onde que ele está, para ser bem sincero. Opa. Seu parceiro, não dá mais dinheiros. Tá bom. Se não quiser, não dá também. Vou pegar aqui nosso jarro. Você colocou a água mineral do Monte Crenel na sua garrafa. Parece quente. Eita. Será que dá para explodir isso aqui? Não. Beleza. Vamos embora, então. A gente vem cá. Volta ao tamanho normal. Cara, deixa eu ver. Aqui no mapa não vai ter muito como ver, né? Essas escadas, velho. Eu nem precisava ter vindo aqui, né? Era mais fácil eu ter feito isso. Deixa eu ver se eu acho... O lugar que tinha como ir, que eu ainda não fui. Eu acho que não é que é para trás não, mano. Mas eu vou tentar, né? Para cá volta tudo, né? Para ali não é. Não tem nada. Onde que é, velho? Eu sei que tem um lugar, mas eu não lembro onde que ele fica. Para ali não é. Para dentro tem alguma coisa. Vou ver se eu tiver. Eu vou ver se eu tiver. Eu vou ver se eu tiver que ver. Aqui, ó Esse bagulho aqui, ó Olha lá, velho Sabia que tinha outro lugar Tinha uma pontezinha aqui, é pra lugar nenhum Quando a outra vez não tinha tentado Ah, olha só Funciona com esse negócio também Opa, mais um pedaço de coração Temos aqui 50 rupias Beleza Mais 5 bombas Kingston Peace Ok Temos 2, falta 2, hein Ele recupera a nossa vida, muito bom Então, vamos Continuar, porque agora a gente sabe O que fazer, né Agora a neve tem que vir aqui Ficar bem pequeno Ok Mano, é muito pequenininho E agora a gente vai nessa plantinha aqui Vou ignorar esses bichos Passar De pressa Pra não perder muito tempo aqui E usa isso aqui Ou não Por que que não funcionou Na moral Voltar lá e pegar o bagulho de novo Vou fazer um corte aqui Pra ir lá mais rápido Buscar o bagulho E eu já volto Bom, voltei aqui Eu peguei A água aqui de novo Na terceira vez Eu tinha tentado Colocar lá de novo, né Não aconteceu nada Então, eu pedi ajuda Para os universitários E Aparentemente Estava fazendo Coisinhas erradas Vamos ir agora Testar Essa teoria, né Poderia ter uma forma mais rápida De voltar lá pra cima Provavelmente tem E eu não sei, né Mas Vamos lá Dá aquela voadinha Redemon Ok Beleza Vai lá 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 Oh gato Para de me morder Cara Ok Ok Aparentemente Que eu tinha que ter feito Era isso Mano Eu não ia imaginar Isso não Vamos embora Taca esse bagulho Aqui nesse buraco Nossa Eu perdi Uma vida Para colocar isso ali Mano Agora nós Volta aqui Para o nosso Tamanho normal Vamos tirar esse bagulho Aqui da frente Que ele não quer perder Mais vida E agora sim A gente usa Isso aqui Beleza Eu não sei Para que lugar Que a gente Tem que ir Vamos ver Para onde Dá para ir Vamos ficar usando Isso aqui Porque vai que tem Alguma coisa Secreta Aqui em algum lugar Não Beleza Só pra testar Vamos meu filho Vai ser tudo bicho Algum desse vai ser Ou não Vai gostar de tomar um dano Aqui era aquela parede Que nem podia escalar Olha lá mano Agora você não me engana mais não Graças ao IG Mangá Aqui abriu o baú Kingston Peace Beleza Vamos quebrar isso tudo aqui Olha que tem uns dinheiros Dentro né Um real Isso aqui não dá pra pegar não né Só testando né Vai que Tá porra Como é que mata isso Tá bom Isso aqui a gente sabe que dá pra quebrar E aí já faz o que Não dá pra empurrar Ah Ah Essa dá Tá mas e aí Quebra cabeças Tá calma Iniciar o bagulho Nossa Minha vida Cara Sério Que o bagulho Volta Esse aqui não dá mesmo Beleza Dinheiros Aqui Pega Ok Ok Dá um coração aí Na moral Temos pra cá As minas Crenel Vamos lá nas minas Então né Mano eu vou testar hein Muda agora Era uma vez uma placa Ok Precisando dar uma vidazinha hein Pelo menos eu acho que morreu até agora Nem morreu não né Não que eu acho que vai continuar assim por muito tempo Pra você não Deu um jeito de parar de tomar dano né Pelo menos eu acho que não tem que ir pra cá né Era pra ser Bombinha aqui E aqui pra trás é pra poder descer Que dá pra escalar Aparentemente não Oh Eu tô sem escudo Coração em algum lugar Coração Mano calma Pra que isso de bomba Eu quero um coração Porra Umas 30 bomba aqui mano Nenhum coração Um bagulho pra poder Escalar Eu quero mano Anel de escalada Beleza Agora não consegue subir aqui né Vamos continuar Ué Ué irmão O que que eu faço aqui Ué Se eu colocar uma bomba aqui Ele faz peso Não O que eu faço Vou levar uma pedra Não dá Bom Ainda não sei o que fazer ali não Vamos dar uma olhada nos outros cantos aqui Nossa Mas aqui eu vou voltar demais né mano Tem alguma coisa pra fazer ali em cima então Pra cá as minas Mas como é que eu deveria Acessar Tá Onde que esse aqui me leva Onde que esse aqui me leva Mano Cadê as vidas daqui mano É só bomba atrás de bomba Mano Acho que já deve ter dado a meia hora de vídeo mano Só dar mais uma andada por aí Volta pro mesmo lugar Só tem bomba aqui velho Isso aqui não dá pra explodir né Isso aqui não dá pra explodir né Vamos voltar lá pra aquela Pra aquela sala que a gente tava agora né Com a porta Mano Mano não tem coração aqui velho Beleza Beleza então a gente volta Amanhã com episódios diários Porque Isso aqui vai ficar grande demais E descobre O que que a gente faz aqui Muito obrigado a todos que assistiram Eu vou ficando por aqui Até amanhã Tchau tchau Tchau